Gente bom, chegamos de novo aqui no canal mais doido do YouTube. E hoje eu quero responder uma pergunta que muitos me fazem. Lucinho, como superar um relacionamento? Hoje nós temos aí uma geração que apaixona 10 vezes por mês, né? As pessoas apaixonam sem encontrar. Apaixonam só de ver foto, apaixonam só de ouvir a música. Eu já atendi gente, gente, apaixonada por personagem de desenho animado, de anime. E o tanto de gente que eu conheço apaixonada, fanfic, a pessoa é... Ela tem certeza que ela vai casar com o Justin Bieber, que já tá casado. Mas a pessoa... Isso são as aberrações da nossa mente que tá aí vivendo esse liberalismo tão louco. Mas a verdade é que muita gente realmente se apaixona, realmente começa a gostar do outro. Às vezes namora, às vezes noiva, às vezes até casa. Mas aí por diversos motivos a coisa dá errado. E a pessoa fica meses, às vezes anos, vivendo com aquilo. Geralmente mulheres, né? Homens também, mas o homem tem uma facilidade maior de digerir isso. Ele assiste uma partida de futebol e aquilo fica no passado. A mulher... Já teve mulheres me contando. Ah, eu tô presa a uma relação que acabou. Aí eu falar... E... Nossa menina, mas... E como é que foi isso? Quando foi? Tem sete anos. E eu queria rir. Mas eu tive que respeitar essa pessoa estar paralisada esse tempo todo. Bem, gente, pra gente superar um amor, nós precisamos de ter um amor maior. Jesus, quando foi perguntado sobre qual o maior mandamento, ele respondeu o seguinte aqui em Mateus 22, verso 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E o segundo mandamento é, ame o próximo como a si mesmo. O que nós fizemos hoje? Nós invertemos. Nós amamos o próximo. Na verdade, idolatramos o próximo, quando a gente ama alguém assim. E Deus está em segundo lugar. Se essa ordem for invertida, e Deus for o nosso maior amor, e aí sim nós entregarmos um certo amor pra um certo alguém, quando esse certo amor não der certo, nós temos uma chance de ser curados, porque temos um amor maior ao qual recorrer. Mas a pessoa que ama alguém, acima do próprio Deus, acima de si mesmo, acima da vida, sabe essas palhaçadas que a gente vê nas séries e nos filmes, essa pessoa, ela está fadada a ficar presa nisso pra sempre, inclusive quando ela encontrar um outro amor. Porque ela vai ficar com a próxima pessoa, mas falando, ai, o beijo daquele, ai, a transa daquele, ai, ele foi. E nunca vai ser liberta nunca o que eu já atendi de homens, e principalmente mulheres, casados, que me dizem, Lucinho, quando eu estou tendo relação com meu marido, eu lembro do primeiro cara que eu tive. Então o que nós temos que fazer, gente? Não amar o próximo, antes de amar a Deus. Nossa loucura tem que ser por Jesus, aí nós podemos fazer uma certa entrega pros seres humanos. Chega diante de Deus, apresenta esse sentimento, fala, Deus, acabou, realmente não tem chance de voltar, mas no meu coração continua. Entregue isso pra Deus hoje, entregue amanhã, entregue depois de manhã, entregue depois de depois de manhã, entregue, 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 entregue. Até você sentir que isso realmente esvaziou dentro de você. E se houve relação sexual, é mais difícil ser liberto, do que se houve só beijo e abraço, ou se foi só uma corte. Mas o certo é, ame a Deus acima de tudo, e aí os amores menores serão domesticados, e mais facilmente trabalhados. Pai, eu te entrego a vida de cada um que está me assistindo. E como ele não te ama, ou como ela não te ama loucamente, sobra amor pra dar pra qualquer idiota. E aí essa pessoa acaba ficando com grande parte do amor que deveria ser do Senhor. Eu quero te pedir, em nome de Jesus, inverte essa ordem na nossa vida, que a gente te ame, acima de esposa, marido, de pastor, de filho, acima de ídolo, de tudo. Que o Senhor seja o nosso grande amor da vida, e aí os outros amores obedecerão. Eu abençoo cada um, em nome de Jesus. Se você gostou dessa palavra, por favor, me dá um like, se inscreve aí no nosso canal, manda esse vídeo, aí tem muita gente pra quem você tem que mandar esse vídeo. Passa na loja do Lucinha, adquira esse livro, olha, O Cristão em uma Cultura Não Cristã, do grande John Stott. Esse livro aqui é extraordinário, e se você adquirir lá, mais de 140 reais, o frete vai ser grátis pra sua casa, em todo o Brasil. Se você também quiser ir com a gente pra Israel em 2022, teremos duas caravanas, uma em abril, onde iremos pra Grécia e Israel, e outra em outubro, onde iremos pra Egito e Israel. Acesse o site viagemcomlucinho.com.br e vem com a gente na melhor viagem da sua vida.